Fala galera do Top Eleven, estamos de volta aqui no canal para mais uma partida aqui dos Galácticos F6 Estou trazendo uma partida para vocês aqui, e dessa vez estou trazendo um amigo do Top Eleven, o Lucas Que tem também um canal aqui no Youtube falando sobre o Top Eleven, beleza? Vou dar uma passada rápida aqui por esse jogo, vamos aos números aqui A equipe dos Galácticos que vem em fase de entrosamento, a gente tem aparentemente um jogo fácil Contra a equipe de 72%, contra a 113 dos Galácticos Onde a gente vai jogar no tradicional 4-5-1-V, e o nosso adversário, apesar de vir de duas vitórias aí Vem com a formação um pouco mais ofensiva, com 4-2-3-1 aí Jogaremos, vou mostrar para vocês aqui de que forma iremos jogar, falta dois minutos para o jogo O Lucas está via Skype aí, daqui a pouco ele vai entrar nos comentários aí durante a partida Mas enfim, vamos passar rápido aqui, optei pelo 4-5-1-V, com setas nas laterais Para o que o Sérgio Ramos e o Roberto Carlos apoiem o ataque, beleza? Durante a partida Assim também como marcar o AML e o AMR da equipe adversária, né? Vamos jogar de forma normal pelos flancos aqui Dando preferência para o Cristiano Ronaldo e para o Beckham Criar essas jogadas de ataque, passos mais curtos, já que o adversário é um pouco mais fraco Jogada de contra-ataque ligada, já que eu estou jogando em mentalidade normal Vamos tentar jogar na falha do nosso adversário Pressão baixa, entrada mais dura para tentar roubar um pouco mais de bola Apesar de correr o risco de levar alguns cartões amarelos Mas nem é sempre a gente leva esses cartões aí, jogando com entrada dura Marcação zonal, onde iremos marcar tanto na defesa como no meio campo e o ataque E a linha de impedimento ligada aí, beleza? Falta, eu acho que um minuto agora para a partida Vamos dar uma passada rápida aqui no campeonato, como é que está antes do jogo Deixa eu ligar aqui, ó Tá abrindo aqui a liga Atualmente aqui os Galáticos estão com um jogo a menos, né? Está em segundo lugar com 13 pontos O Real Sancho UFC assumiu a liderança aí Se os Galáticos vencer hoje é igual ao mesmo número de pontos Porém teremos um saldo de gol bem melhor aí Já que a gente já está na frente mesmo com 3 pontos atrás A gente precisa vencer para assumir novamente a liderança E seguir aí praticamente invicto aí na liga Já que a gente tem um empate e 4 vitórias, beleza? Olha só galera, vai faltar menos de 1 minuto para a partida Daqui a pouco o Lucas vai entrar durante a partida aí Para estar comentando a partida do Galáticos FC contra o David Ross FC Menos de 1 minuto para o jogo Vamos ficar de olho na partida E aí Lucas, o que você espera da partida aí dos Galáticos? Bom, eu espero uma partida tranquila, né? Mas tipo assim, como sempre o Top Eleven vem com aqueles burlados no jogo E às vezes a gente vacila, né? Tomara que isso ainda aconteça Tomara que seja um jogo tranquilo Aproveita a oportunidade aí Já convida a galera para o teu canal aí Antes do jogo começar É mesmo, era Passa aí no meu canal, beleza? Vai estar na descrição do vídeo aí do Rodrigo Paiva, beleza? É LucasXRT Games Então passa lá e vê lá os vídeos É um vídeo mó da hora, beleza? Beleza, vamos simular Olha só, vai começar a partida aqui 4-5-1-V Contra o 4-2-3-1 Vamos ver se o adversário vai estar presente Ele tem uma equipe Praticamente com jogadores 5 estrelas Essa temporada a gente decidiu comprar Jogadores do leilão e jogadores através da negociação, né? Vamos ver se a torcida vai comparecer E começa a partida aqui Vamos começar de posse de bola aqui no jogo Vamos ao primeiro lance Já tem lance aqui de cara Deu uma bugada aqui na tela Deu uma travada Lavin Gravesen agora Quem está aqui é considerando no meio campo Procura o Becker lá na direita Inverte o jogo com o Cristiano Ronaldo Foi desarmado o Cristiano Lavin Fontes agora Olha o contra-ataque perigoso do David Royce aí Tenta trabalhar a bola Samuel roubou a bola agora Vai agora o Gucci Começa o jogo truncado ali Mais marcado, mais pegado Já tenta sair o Navas agora Com o passo mais longo Pro Becker ali Acabou de perder a bola Olha o lance Bela, a defesa do goleiro ali Foi também pro extremo, né? Tava bem posicionado Ligado ao jogo, né? Como eu falei Falta o entrosamento na equipe dos Galáticos Não consegue sair Olha só Lá vem o David Royce de novo Mesmo com a equipe um pouco mais inferior, né? Consegue trabalhar bem essa posse de bola jogando em casa Mas vamos ver se a gente consegue surpreender o adversário aí no contra-ataque E olha só O David tá presente aqui, ó O David tá presente E a torcida comparece aqui no estádio Tá aqui o Lucas Aqui, ó Já tem lance lá de novo, ó Lá vem o David agora aqui no ataque com Fontes novamente Esse Fontes sempre solicitado Agora tira de lá a defesa dos Galáticos Que não consegue sair jogando É, a defesa tirou A defesa tirou Mas se eu fosse você Eu optava pra você ir um pouco na defesa E pra ver se você consegue recuperar a porta um pouco mais Aí depois tu partiria pro ataque Porque sempre que acontece isso comigo Nos meus jogos Eu faço isso, né? Lá vem Sérgio Ramos agora Com o Becker aqui pela direita Vai buscar o cruzamento É o primeiro contra-ataque do Galáticos FC Lá vem Sérgio Ramos mais atrás Tá com setinha Zidane vai tentar o cruzamento Vai dois na frente do Zidane Que tenta sair jogando Mas não consegue Parece que agora o Galáticos acordou em campo Já tenta buscar uma jogada mais ofensiva Mesmo jogando com mentalidade normal E vamos tentar jogar na falha do adversário Lá vem Guti agora pela esquerda Procura alguém pra tocar Tá marcado ali de perto ali o Guti Procura alguém Jogou mais na frente com o Roberto Carlos Cruzou na grande área Tira de lá a defesa Lá vem Ansi de novo o jogo Começa a ficar quente Guti rouba de bola de novo lá no meio campo Ronaldo Fernando não recebe Troca agora pra o Cristiano Ronaldo pela esquerda Que tenta abrir aqui Pra procurar um espaço no meio O Beckham agora desmarcado Tribulou na frente do zagueiro Foi desarmado o Beckham Eu acho que a equipe de adversária Fez um certo estreno né Porque a equipe de adversária Tá jogando até meio que bom Conseguindo segurar a sua equipe né Mas ainda tem muito jogo pela frente E pode acontecer muita coisa ainda 32 minutos aí nos comentários do Lucas aí Um jogo travado Os Galáticos tentam buscar um entrosamento Ainda nessa temporada A gente tenta jogar de uma forma mais compacta Mas não estamos conseguindo As notas vêm subindo aqui agora Tentas agora Já tem Opa! O que é isso? Problema agora Ela vem back aqui na tela Vem pela direita Vai buscar o cruzamento na grande área Tá Ronaldo e o Cristiano Ronaldo lá na área Quem recebeu foi Zidane Preferiu passe pro Cristiano Vai cruzar de novo Cruzou o Ronaldo As jogadas pelos flancos Está dando certo Lucas E lá vem o lance Lá vem o lance Olha o backhand de novo Olha lá Pelo flanco de novo Cruzou na área Cristiano Ronaldo agora vai dribular O goleiro foi travado Vai com você Lucas Bom mano Aquele lance do gol Foi um lance bem top mesmo Estava bem posicionado né O Ronaldo Olha só Lá vem o Cristiano de novo Lá vem o Cristiano de novo Olha o chute Faz 2x0 Agora antes do fim do primeiro tempo E com jogadas pelos flancos hein Parece que a equipe acordou E foi pro rumo do jogo né Vamos ver se você Olha só 2x0 45 minutos E fim do primeiro tempo As jogadas foram criadas aí Justamente com o backhand E o Cristiano Ronaldo Que partiu aí Pela lateral do campo Essas setas aí No Roberto Carlos E no Sérgio Ramos Tem apoiado bastante aí Esses flancos Onde a gente conseguiu agora Sair da marcação Pesada do nosso adversário Começa o segundo tempo 46 minutos 2x0 Opa Travou tudo aqui agora Eu acho que caiu a tela Eu acho que caiu a tela lá pro Lucas agora Mas enfim Vamos lá Lá vem o Cristiano Ronaldo agora Vai tentar o cruzamento no meio Quem recebeu foi o Ronaldo Ronaldo Fenômeno Vai cruzar na área Cruzou Que defesa do goleiro Essa gente tem que sair jogando Daqui a pouco a gente vai ter que ligar de novo pro Lucas Lá vem o Fontes Agora tenta diminuir o placar Para o David Ross Oskar cruza no meio da grande área Olha o Chico que ligou Vamos tentar fazer a ligação de novo pro Lucas aqui Ver se o Lucas consegue comparecer aqui A gente tá ligando aqui pro Lucas Deixa eu desligar aqui 2x0 Lá vem De novo agora Foi roubada agora a bola com o Guti Novamente o Ronaldo Fenômeno Pode citar o Chico de longe agora Tem dois da marcação Precidiu Toco mais atrás com o Zidane Guti recebe mais um meio Cristiano Ronaldo Vai cruzar na grande área Pode cruzar Cristiano Ronaldo Fenômeno Tira de lá Lá vem o lance de novo Agora com o Roberto Carlos Cristiano Ronaldo recebe na esquerda Tocou mais um meio com o Zidane Daqui a pouco tem as primeiras substituições Agora Greves Tem que tocar a bola pra o Sérgio Ramos Aqui na direita Que tá mais aberto Vai cruzar na área Quem tá lá é o Ronaldo Fenômeno Preferiu Toco mais forte Que o Beckham Tira de lá a defesa Vamos tentar fazer a ligação rápida Aqui agora com o Lucas Cadê o Lucas? Vê se a gente consegue falar com ele Lá vem o David Royce agora O Fontes recebe novamente a bola no meio Tira de lá a defesa Dos Galáticos FC Dos Galáticos 2x0 Vê se o Lucas atende aqui Estamos ligando pro Lucas Pra ver se ele consegue entrar aqui Eu acho que deu algum problema Lá no Skype dele Se vai ser dois minutos O Lucas tá de volta aí Vamos tentar compartilhar a tela aqui pra ele Eu acho que ele desligou agora Vamos lá Vamos dar continuidade aqui O Lucas não consegue ligar Mas enfim Lá vem o David Royce Agora tem tudo no meio Placar 67 minutos Vamos fazer a primeira substituição A torcida vem chegando Lá vem o Lucas aí O Lucas tá ligando Acho que o Lucas voltou agora Vai pegar esse finalzinho de jogo Agora lá vem o David Royce Agora que defesa do Navas Lucas já tá presente aí Lucas? Bom Deixa eu compartilhar a tela de novo Pra você aqui Lucas Infelizmente A luz deu uma caída A luz deu uma caída aqui E ficou ruim Estamos de novo Lá vem o Sérgio Ramos Cruzou lá na grande área Cristiano Ronaldo 70 minutos Botou pro Ronaldo Tira de lá 2x0 Vamos fazer as primeiras substituições aqui Substituição apenas pra manter A condição física dos jogadores As substituições da gente Não é a substituição Que vai modificar a equipe Mas apenas pra manter O condicionamento físico dos jogadores E lá vem a jogada agora Ronaldo recebe no meio Pode chutar de longe Preferir o toque pra trás Com o Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo abre ali na esquerda Do jeito que ele gosta Cruzou na área Que golaço Com o Becker Que linda jogada de Flancos Eu peguei esse gol aí E realmente Esse é o melhor gol da partida Ele deu o melhor gol da partida Realmente Eu acho que foi o melhor O gol mais bonito Agora jogada bem trabalhada Lá vem o Becker aqui pela direita 3x0 para o Galáticos Solari entra em campo agora Sérgio Ramos Tabela com o Becker ali Zidane de novo pro Becker Aqui tabelinha agora com o Zidane Pode sair alguma coisa aí Sérgio Ramos agora Triangulação perfeita Tira de lá a defesa Roberto Carlos Vem pela esquerda Vem subindo agora Acha o Cristiano Ronaldo isolado Tenta tocar pro Fenômeno Que tá impedido agora Vamos fazer uma substituição Aqui agora novamente Vamos colocar o Morientes Agora pra entrar em campo Apenas agora Só pra manter A condição física mesmo O DT1 agora Lá vem contra-ataque Olha só Não tem telinha Mas tem contra-ataque ali embaixo Passa longo pra Becker Becker corre com a bola Vem abertura pela defesa Mas tá lá Cortado pela defesa Agora Sérgio Ramos Com o Samuel mais atrás Samuel o defensor Dos Galáticos Sérgio Ramos abriu Mais na frente com o Becker Que pode cruzar de novo Tá Cristiano Ronaldo Sozinho lá do outro lado Pode cruzar na grande área Sérgio Ramos mais atrás Vai cruzar Sérgio Ramos pra lá Pra cá Procura alguém Procura espaço Cruzou na grande área Roberto Carlos Pode chutar Cristiano Ronaldo Roberto Carlos Que tabela louca Ronaldo Foi travado Caraca hein Esse daí eu acho que seria um gol claro Mas a Zaga já estava posicionada Dá ali lance ainda Lá vem lance Lá vem lance Fontes agora recebe agora Foi desarmado agora Lá vem contra-ataque rabo agora Com o Monentos Que acabou de entrar Pode chutar de longe O Monentos preferiu passe mais atrás Consolar aqui também Entrou agora no segundo tempo Zidane Acha Sérgio Ramos Mais embaixo Chuta de longe Gol Dos Galácticos Lá vem lance de novo Cristiano Ronaldo pela esquerda Agora vai tentar cruzamento de novo Do jeito que ele gosta Cristiano Ronaldo acha Tira de lá a defesa Olha só As setinhas lá no Sérgio Ramos E no Roberto Carlos Tá sendo bastante eficientes E fim de partidas aí 4x0 E olha só galera Um detalhe aí pra vocês Que tem dúvida Já vou aproveitar pra dar a dica Vocês viram que eu joguei Todo tempo aí Com marcação dura Não recebi nenhum cartão E olha só aqui Jogo limpo Recebi aquela maletinha lá De tratamento Vamos a nota do jogo aqui Pra ver quem foi o craque da partida aí Cristiano Ronaldo Lógico que poderia ser ele Sim ele jogou Realmente ele jogou Muito espetacular Sem dúvidas mano Ele foi o melhor jogador da partida Olha só Cruno O Alexander Cruno novamente A segunda equipe dele O Jonathan O Felipe O Lucas Que tá aqui nos comentários Rodrigo Pacheco Miguel O Cris Ricardo Batista Direto de Portugal O Gesiel O Maicon O Johnny O Saquis O Vanderson Beleza galera Tava presente aí Vamos aos números aqui Olha só Ronaldo Fenômeno Compasse do Cristiano Ronaldo Aos 36 minutos Depois Cristiano Ronaldo Compasse do Fenômeno Um retribuiu o outro Nessa jogada Becker O 73 com o passe do Cristiano Ronaldo Novamente Com aquele lindo gol aí Trabalhada Com bolas Trabalhadas pelos flancos Solaria entrou no segundo tempo Morientes também E Sérgio Ramos aí Faz o quarto gol da partida Pra até fechar a goleada Fechar o caixão Vamos dar as estatísticas Aqui agora 63% de posse de bola 12 chutes a gols 7 chutes No caso direto ao gol 57% de eficiência 89% Olha só A quantidade de passos Completados pelas duas equipes As duas equipes Trabalharam bem a bola Apesar da gente ter Uma qualidade superior Foi o que levou A nossa vitória também Apesar da gente ter Um começo de primeiro tempo Conturbado A gente conseguiu Se encaixar aí Durante a partida E se encontrar em campo Muito rápido né Porque se a gente Demora pra se encontrar Em campo Poderia até Ter acontecido Outras coisas Como até sofrer gols E a gente correr atrás Do placar Escanteio Dois escanteios aí Duas refezas Pra o goleiro Navas 21 roubaras Para o adversário 20 para os galácticos Faltas Número de faltas Bem parecido também E nenhum cartão amarelo Nem cartão vermelho Na partida O que você tem a dizer Lucas A partida aí Pra fechar aqui O jogo Bom Sem dúvidas A partida Foi até que legal Mas só que No começo do jogo Claro Que a equipe Teve um alto Baixo Desentrosamento Beleza Mas aí Com o passar do tempo A equipe Foi sabendo trocar Passes Beleza E conseguiu O belo resultado E é isso aí galera Olha só Vou mostrar aqui Que foi ganhar a partida Eu esperava mais gols Mas eu sei que a partida Foi melhor Olha só As setinhas aqui Como eu mostrei pra vocês Aqui é o Roberto Carlos E o Sérgio Ramos Bastante eficientes no ataque Vocês puderam perceber Durante a partida aí Que sempre estava O Sérgio Ramos Tabelando com o Beckham Assim como o Roberto Carlos Estava tabelando aí Com o Cristiano Ronaldo Durante o ataque Foi tanto que o Sérgio Ramos Conseguiu fazer o último gol Da partida Já que ele pegou Uma bola de arrancada No meio campo aí E conseguiu fazer Aquele golaço E os passes pelos flancos Como a gente pode ter percebido Aqui Passes pelos flancos A gente sempre estava vendo Jogadas do Beckham Para o Cristiano Ronaldo Assim como o Cristiano Ronaldo Para o Beckham Beleza Olha só Vamos ver como é Ficou a classificação aqui Dessa sexta rodada da liga Os Galápicos Assumam a liderança de novo Agora Com 15 gols marcados De um sofrido Apesar de um Com o começo de temporada Com falta de entrosamento Parece que aqui A equipe agora Está entrando nos trilhos Vamos ver se a gente aparece Pelo menos aqui na Ainda não estamos aparecendo Mas temos aqui Os melhores classificados Temos dois jogadores E melhor assistência aqui O Owen Que agora É banco de reserva Nos Galápicos Não temos artilheiro ainda Mas vamos dar uma passada rápida aqui A gente vai Para encerrar aqui o vídeo Deixa eu só ver Como é que está a classificação De gols aqui Dos Galápicos Gols, gols, gols É o Morientes Que está no banco Com oito gols O Cristiano Ronaldo Com seis agora E o Owen Com três Que está no banco também E o Guti com três Beleza? Valeu Lucas Aí pelos comentários Eu espero fazer mais vídeos Aí com você Durante essa Esse modo carreira Aqui dos Galápicos Para a gente estar dando Dicas para a galera Aí que está começando A jogar agora Para eles Verem um pouco de táticas E tal E os seus comentários Hoje Valeu Agradeço muito Já deixa seu abraço Para a galera E convida de novo A galera Para o seu canal Beleza? Tamo junto aí galera Passa lá no meu canal Estou trazendo vídeos Da hora Foi muito bom gravar Com você Rodrigo Paiva Tamo junto aí galera Valeu Lucas Valeu galera Falou Fui 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 Fui